A Babylândia realiza o sonho das mamães, né? Os quartos bonitos dos filhos. Você que tá pretendendo dar todo aquele charme, a decoração do quarto das crianças, pode aproveitar. Uma promoção excelente. Essa loja aqui da Consolação, ela é diferenciada além dos móveis da linha da Babylândia. Você vai encontrar também ponto de estoque, móveis de exposição, que eles vendem abaixo de preço de custo, né? É só aproveitar, inclusive esses pra retirar no local, pra quem precisa de móveis à pronta entrega. É uma grande oportunidade, viu, gente? E não é só a linha de quarto de bebê, não. Você pode montar um quarto de adolescente tão bonito quanto esse aqui. Olha só, esse todo laqueado pras meninas. Esse aqui tem a opção até de montar em mogno também, né? Tem também. E marfim também. Mogno ou marfim. Você pode compor as bancadas, tem escrivaninha, mesa pra computador. Olha só, que quarto legal pros meninos e pras meninas também. Essa cama em mogno, por exemplo, Zumira, preço na promoção em quatro vezes nessa semana, vocês estão fazendo a quanto? Quatro de oitenta reais. Quatro de oitenta reais a cama Capri em mogno. Tem opção também de acabamento nessa cama? Essa só em mogno. Essa só em mogno. Vamos dar uma voltinha por aqui. Olha só, esse outro quarto com um berço patinado, tá? Cômoda também combinando. Tem várias opções. Tem as caminhas menores também. Olha só, olha o tamanho da cama demais, né? O bebê que tá saindo do berço. Certo, pra ele não cair, ela fica bem baixinha. Tem várias opções de berços, de conjuntos, de armários também, as bancadas, bicamas. Elas têm vários modelos diferentes e a linha do enxoval. Eles têm edredom, têm protetor de berço também, têm aqueles enfeitinhos também que as mamães adoram, né? Aqui numa promoção, esse berço em mogno, por exemplo. Quatro pagamentos de sessenta reais na promoção. Tem outra opção de acabamento? Esse é só em mogno? Esse preço só em mogno. Só em mogno. A gente trabalha com ele também laqueado. Certo. Quatro pagamentos de sessenta e sim mogno. E a cômoda, assim aquela cantoneira, né? A cômoda. Quatro pagamentos de noventa e cinco reais. E essa cômoda também pode ser até utilizada num quarto de adolescente, tá? Você pode compor tanto no quarto de bebê quanto num quarto de adolescente. Tem várias opções também em laqueados aqui, pra você que gosta daquele ambiente bem clarinho. Olha só esse bed, como ficou interessante. Com armário. Tem também aquela prateleira com vidro. Tem muitas opções aqui. E pra um quarto de adolescente, uma grande dica, olha, o treliste, na promoção também em quatro vezes. E essa escrivaninha em mogno, deixa eu passar o preço pra você. Essa escrivaninha com aquelas gavetas também? Isso. Quatro pagamentos de oitenta e cinco com as gavetas, tá? Preço de promoção aqui na Babylandia. Essa é a loja onde você encontra também produtos da pronta entrega e peças de mostruário. Muito interessante. Pra você que tá com pressa aí, pode aproveitar. Promoção que eles estão fazendo vai até domingo, vinte e quatro. Segunda a sexta das nove e meia, dezenove horas. Sábado, das nove e meia às dezoito. Domingos, vocês vão trabalhar. Os dois domingos, né? Das dez às dezoito. Rua da Consolação, mil duzentos e vinte e cinco aqui na Consolação, com estacionamento. O telefone qual é, Zul? Dois cinco sete, um oito três nove. Fora simpatia, um ótimo atendimento. E não é só quarto de bebê, hein? Você tem quarto de adolescente lindíssimo aqui na Babylandia. Aproveite tudo em quatro vezes. Corra pra cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.